Esse fitness, garota fitness, eu tô tão animada, empolgada, sabe? Porque fazendo aeróbico a manhã toda, e sabe qual é a maior nota e o maior requisito do concurso? É bumbum na nuca. Que isso? Vocês acham que eu tô... Você ficou louca? Olha aqui. Você tá olhando o que? Ele gostou, tá bom. Vocês acham durinho? Mas eu vou ser ridícula. Vai aparecer pra outra. Eu só tô precisando saber. Porque amanhã eu vou participar desse concurso. Você vai acordar desse. Como assim? Você tá louca? Oi, casal. Tudo bem? Ai, eu acho que vocês podem me ajudar. Amanhã eu vou participar de uma avaliação de um concurso que é o meu sonho. Ser garota fitness. E o maior requisito, a maior nota, é ter bumbum na nuca. E você acha que eu tô com bumbum na nuca? Dá uma olhadinha. Eu preciso saber se meu bumbum tá na nuca. Levanta a calça, tá, moça? Não precisa você ficar de calça pra fora, de bunda pra fora. Eu preciso dar uma nota na sua cara se você quiser também. Eu tô louca. Eu tô louca. Você tá rastrando a bunda pro meu namorado e eu fico louca. Nossa, me solta, sério. Eu tô na dieta restrita de toda besteira. Vamos embora. Amiga, calma. E olha, ele tá gostando. Você tá gostando? Vamos rir, vamos rir. Não, não. Sai, sai. Fica com ela. Calma. Olha, só mais uma olhadinha. Olha só. Amiga, como assim? Oi, casal. Tudo bem? Nossa, que frio, que tarde. Nossa, eu detesto esse filme. Nossa, o verão. Porque acabou o verão, acaba o quê? Acaba a marquinha, na verdade. E o que é isso? Você tá louca? Tô mostrando pra você que eu tô sem marquinha. Você não tá vendo meu namorado assim, não? Você tá louca? Eu tô mostrando a marquinha. Põe a marquinha, que é uma marquinha, que não vale nada, minha filha. Ai, se enxerga, filha. O que você tá fazendo assim no meio? Eu tô mostrando, não tá me entendendo. Meu casal, ai, que frio. Vocês estão com frio também? Pouco. Gente, eu detesto esse frio, é sério. Esse frio não sai pra nada, né? É a minha opinião. Acabou o calor, acabou o quê? Acabou a marquinha, né? Segura aí, por favor, segura aí, por favor, segura aí, por favor. Meu, se veste aí. Olha, eu tô mostrando aqui, quem você tá olhando pra ela? Não, 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 não. Olha aqui, moça, olha aqui. Você vai continuar olhando, seu ridículo? É a marquinha, moça. Dá pra você colocar essa roupa? Você pode dar sua opinião, por favor? Não, não pode dar opinião nenhuma, gata. Meu filha, se ele tá olhando pro meu corpo, eu não... Dá pra você colocar essa... Eu vou ver se eu tenho, porque... Com licença, por favor. Dá licença, só um minutinho. Que foi, moça? Eu preciso da farmacêutica que aplicou uma injeção ontem em mim. Eu sou modelo, mas eu preciso resolver isso aqui. Não tô falando com o voto. Eu sou gerente, não sou gerente. Olha isso aqui, olha isso aqui. Resolva isso aqui. Eu sou modelo, eu tenho fotos. Eu tenho fotos, eu preciso resolver isso aqui. Calma, eu tô com problemas, eu tô com problemas. Ela tá machucadinha. Olha aqui, olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Maluca. Dor de cabeça e o meu de brasia. Ó. Esse aqui, brasia. Com licença, por favor. Com licença, só um minutinho. Desculpa, senhora, desculpa. Eu preciso resolver um problema que aconteceu ontem aqui. Calma. Só um minutinho, é grave. Você chega, é grave. Você vai ver que eu não é grave. Só um minuto, deixa eu falar. Você vai ver que é grave. Só um minuto. O que que foi? Olha só, eu tô me encheção ontem e eu preciso resolver. Eu sou modelo, eu tenho fotos amanhã. Como eu vou fazer fotos assim? Calma. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Sai, não encosta em mim. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o que que é isso. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o escândalo aqui. Eu tenho que resolver meu problema. Olha isso aqui. Ó, doida. Para de gritar. Maluca, ciumenta. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ai, deixa eu tirar então, né? Ué? Tá marcando. Tá marcando minha calcinha, né? Nossa, branco é complicado. Ai, vou tirar então para a foto ficar melhor. Ai. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara, né? É que eu sou modelo, eu preciso mandar foto para a agência agora. Aí minha calcinha tá marcando aqui na saia. Eu, eu, hein? Ixi, que povo estressado. Ah, ó, coida. A peça, a peça, a peça é você, sua doida. Olha o que ela vai aprontar. Pegadinha, né? Dando o João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Ai, moça, que bom que você tá aqui, ó. Me diz uma coisa. O que você prefere? A preta ou a azul? O que tá acontecendo aqui? Assim, ó. E olha, você acha que ficou bom? O que você tá fazendo? Oi? Eu quero opinião, porque eu vou usar essa lingerie para o meu namorado. Mas é o que você passa se você não comer o marido, é isso? Ô, de lingerie, o que que tem? Você tá louca? Ele é casado. O que que tem, meu amor? Não é para eu me usar para ele. Eu quero ficar solteiro. Que louca. Ai, se tivesse aqui, né? Não tem nenhum homem nessa loja. Calma, calma. Tá gostando, né? O que você prefere? Sai. Bem bolada, bem bolada. Ai, minha filha. Ai. Ai, moça, desculpa, eu deixei cair aqui, tá? Rapidinho. Ai, eu já provei esse daqui. Você acha bonito assim? Acha bonita essa cor? Hã? Acha bonita dessa cor? Mô, o que é isso? Poca Baixaria, mô? O que é isso? Ai, porque caiu aqui. Calma, moça. Ó, não encosta a mãe em mim, não. Calma, meu. Calma, meu. Tô provando, meu amor. Ai. Calma aí. Sai daqui, menina. Sai daqui, ó. Nossa, porque as malanjeirinhas aí caiu. Barraqueira. É o fim de temporada aí, hein? Aula de surf grátis, hein? Opa. Tudo bom, casal? É então, é o fim de temporada já, né? Aula, né? Tá terminando aí. É um projetinho novo, né? Pra gente ajudar. É pra ela? Não, peraí. Nunca. Nem subiu em cima. Vai ter vontade de aprender. Ô, Priscila! Essa mulher, essa mulher detona. E aí, beleza? Tamo junto. Tudo bom? Você quer aprender? Ele mesmo. E lá. Não, pode deixar. Espera aí, não. Dá uma olhada. Pode grudar. Não, é porque é o começo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Oi, moça. Não pode. É quando você colocar a prancha? Ah, não. Se liga. Vem ver. Eu achei que fosse ele. Deu? Não, não. Vamos lá. Aí, aí. Final de temporada aí, hein? Aula de surf grátis aí, hein? Vamos aproveitar aí, hein? E aí, rebarba? Chega aí, hein? Aula aí? Ah, é? Pra quem que é? Pra mim. Nesse domingo, você vai rir muito no João Cláudio Show. Tá querendo ver no sofá? Vamos rir, vamos rir. Já pegou numa prancha? Não. Tá tranquilo aí, que ele vai aprender aqui na hora. Rapidão. Entendeu? Priscila! Cola na grade aí. Mais um aí. É pro barba. Ah, é você que vai aprender? Ele aí. Vem lá, vem cá. Vai lá, já cola atrás, ó. Aí. Vem cá. Aí, ó. Me solta, eu tô ensinando ele. Vem cá. Aí você deita na... Ela não é com você? Não, eu não sei nem pegar na prancha de isoporto. Ela tá ensinando. Ela tá ensinando. Vai lá atrás dela. Qual que é o problema do céu? Ela quer aprender? Ela tá ensinando. Que louca. Vem cá, vem cá. Eu já parei pra você, já. Que louca. Que louca. Que louca. Deixa ela ensinando. Ó, querida. Sabe o que que é? Eu vou embora. Não vai ter mais aula nenhuma. Vai. É de graça. Ê, barba. Você também, barba. Vamos rir, vamos rir. Oi, casal. Tudo bem? Não preciso dividir. Eu tô tão triste, sabia? Decepcionada. Acabei de sair de uma agência onde eu tava louca pra ser musa. E eles me reprovaram. Disseram que minhas fotos estão cheias de Photoshop. Olha só. Eu vou provar pra vocês que eu não tenho nada de Photoshop mesmo. Não quer ver? Olha só. Colchão. Colchão. Baixão. Barriguinha. Amiga, olha só. Calma. Deixa eu terminar de tirar. Olha só. Olha só. Você é louca? Você é louca? Você é louca? O que é isso? Igualzinha a foto. Você é alma. Nem troca o famoso. O que é isso pra vocês? Tá louca? Quem é essa? Quem é você? Quem é você? Tu não me conhece? Não. Como assim não me conhece? Quem tá conversando aqui? Como você não me conhece? Que que você tá fazendo com essa azul? Quem é outra morena agora? Duas morenas? Não. Como você não me conhece? Ah, você vai conhecer. Quem é você, garota? Lembra disso aqui? Lembra? 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 Agora vai lembrar de mim, tá? Como assim? Que isso? Tirando a roupa por quê? Que isso? Sou muito melhor do que essa daqui, ó. Você não lembra, é? Vem aqui. Não tô acreditando no que eu tô vendo. Quem é essa moça aqui? Quem é você? Eu? Eu sou a namorada dele. Quem é você? Nossa, outra. Que isso? Não, quem é você? Amor, vamos embora, vem. Ele é meu namorado? Não, eu sou a namorada também. Eu sou a namorada. Não lembra da sua namorada? Ah, agora... Vai lembrar. Vai lembrar, amor. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Mostra aí você pra ver quem ele prefere. Tira aí a roupa. Ó, meu vestido que você tirou ontem. Vem comigo. Vem comigo, vamos fugir. Ai, socorro! Ai, socorro! Socorro! Ai, socorro! Socorro! Vem comigo, amor.